Música Gente, agora vamos chegar aqui na feira Onde o pessoal passaram do outro lado da frente Pra cá pra essa parte aqui Olha aqui, olha aqui rapaz Aqui, olha aqui, olha aqui Ah, tu não pegou nada rapaz Vamos entrar aqui na feira rapaz Olha aqui, o pessoal quer comprar aqui Nova feira aqui, box 1, box 2 Vende aqui ó Todo tipo de brinquedo, de tecido, de armarinho E você chega aqui, compra o CD E experimenta também Vamos pra cá, é nova feira Aqui que o pessoal tá trabalhando Vamos chegar aqui com a minha comadre Zuzu Que você pode observar Do lado de outro, tem vaso Tem aqui sombrinhas, tem utensílios Armarinho em geral Vinga, vinga, vinga Vamos falar com a minha comadre Zuzu que tá por aqui É, cumpadre, como é que tá o senhor? Tá bom? Após onde é que tá, dona Zuzu? Tá por aqui? Ah, lá que tá ela aí, vamos conversar com ela aqui Aqui, meu irmão, não para o trem É desse jeito Minha comadre Deixa de papo furado e dá logo o teu cheio Bom dia, minha comadre Minha querida Neste verão, o pessoal tá entrando bem no pepino? Eita, rapaz, que dia, irmã, tá ligado? Tão entrando bem Tão comprando bastante E a macaxeira? Ah, a macaxeira tá aí, é a macaxeira do careca Olha a macaxeira do careca E quem diz isso é o bolo Cadê a outra macaxeira de quem é, comadre? Macaxeira do maio, tá meio pudre já Macaxeira do maio, olha como é a macaxeira do maio Se mete, comadre Tá até pudre no pé É, rapaz Esse verão tá curtinho, tá bom Esse ambiente tá bom pra trabalhar? Especial, maravilhoso, valeu Todo tipo de fruta Minha comadre, como é que tá a senhora? Tô boa, eu vendo ali na beira Porque eu não tenho nada aqui É, bonitinho Mas eu vi mesmo, tem a gente que ia falar Olha a rocha Logo eu Olha, essa aqui é a segunda parte da feira Que é a feira da farinha Aqui tem farinha de toda qualidade Cadê meu compadre, minha comadre Que trabalha com a farinha deste lado aqui? Cuidado com os interesseiros, minha filha E joga a farinha De longe Olha aqui, farinha boa Farinha de tapioca Calma, calma Cadê essa farinha, essa manésta aqui? Cuidado com os interesseiros, minha filha Farinha boa é com o senhor É, com o meu Pode chegar aqui Então tá completo os temperos aqui Ali tem legumes, ali tem fruta Aqui tem tapioca E farinha de tapioca E ali se o mano tem, sabe o que? Língua Bora lá Você quer dar uma linguada? Chega aqui Para de parar, mano Queda no bucho É só chegar aqui, ó Tá com problema de fraqueza? É hora de abrir a carteira Olha que viagem natural Mocotó É só tomar o caldo e aí, ó Levanta Olha Me respeita, menino Não tem nada, leve bucho pra ela Ela tá braga Só vai dar problema O meu fígado Vem aqui na feira que você come o fígado É Bucho do fino Bucho do grosso Olha a língua De repente, ó Você quer entrar na língua Só vai dar problema Dê uma linguada Aqui Língua Tu gosta de língua? Gosto Só vai lá no mercado e olha Compre aqui no Zé Ei, barriga de baiacu Língua de boi Deixa de papo furado e dá logo o teu cheio aí Você pode chupar Você pode comer assado Língua Cozido Faça o que você quiser Depois que você comprar Essa língua é sua Peixe da melhor qualidade Você leva peixe do jeito que você quiser Você já leva ele preparado Leva temperado até com cebola Né, compadre? É isso? É isso aí, ó O cara chegou aqui Olha, eu quero levar um peixe Mas eu quero levar pra comadre lá Que ela tá com preguiça Deixa eu calmar E a comadre não vai ter trabalho A gente já vai fazer o serviço dela Esse aqui o que é, tu mano? É o pacumê É o pacumê É o pra boca Não é pacu, não É o pra boca Mostra pro pessoal que não sabe Que é tucunaré putanga Não tem Eita Não tem Esse é só o pitinga e pitiú É barriga de baiacu É o pira banho Deixa de papo furado e dá logo o teu cheio aí Aí tem a pira banha Aí tem a pira E tem a banha mesmo Tem a boca Tem a boca Pra comer Açúgue do rei das fêmeas Olha o açúgue do rei das fêmeas, rapaz Cheguei no cara No maior transudo da feira Como é seu nome, compadre? É o OPM OPM, o que significa isso, sumano? Oswaldo Pantoja Oswaldo Pantoja Das fêmeas É OPM, então É o Oswaldo Pantoja das fêmeas Maior transudo do mercado E quem diz isso é o Ibobe Vamos chegando pra cá Que tem salgado e também tem fresco Tem fresco aqui também? Fresco, tem salgado Tem toda a qualidade Olha, é o peixe fresco Entenda bem Peixe fresco é assim, ó É que tá natural Salgado e que já tá no sal Ali tem o rei das fêmeas E aqui, o que é? Rei do peixe Rei do peixe Aqui é o rei das fêmeas Aqui é o rei do peixe Divaldo da Pirabânia, sumano Olha, o rei da Pirabânia aqui no mercado O rei do Guiama Tá aqui meu companheiro Meu companheiro Como é que tá tudo? Tá bom demais? Tá bom demais Padre, vocês têm uma responsabilidade muito grande Com os botos que ficam aqui atrás É, a consciência de que ele não deve jogar Qualquer tipo de peixe Pra este boto aí Que é realmente um atrativo Para os nossos amigos visitantes E turistas aqui dessa cidade É verdade Tem que dar a boinha do boto aí Pra gente chamar a atenção do povo Aí o pessoal vem aqui Compra o peixe Pra levar pra casa E também compra a boinha do boto É, compra o peixe Também me diz que já vai temperado Já, nós temperamos o peixe na hora Aqui Aqui É Olha Falaram o seguinte Olha, meu amigo Tem O carro chegou dia desse Com uma moça bonita Sumiu aqui no porto Falaram Foi o boto que levou É, o boto O espírito do boto Que pega Fêmeas e leva aí pro fundo Aí falaram Dia desse também Chegaram contando pra nós Lá na feira Tem um cara de pequenazinha Buxuda Aí falaram Mas quem foi? Foi o boto Você confirma essa história? É verdade É uma lenda Que o pessoal fala Acho que deve ser certo Então vai pra debaixo da ponte De noite O boto vem Faz o serviço E nove meses Fica na costa do boto Mas o Ricardão Eu acho que pega Então fica na costa do boto Olha a galeada Esse negócio De que o boto vem É e namora É conversa fiada Papo furado De mídia isso O negócio é o seguinte O cara desce pra feira Vai pra água Toma aquele banho na praia Coloca a culpa do boto Verdade Leva a culpa E o Ricardão tá escondido por aí É bonito isso Agora vamos aqui pra outro lado Onde sai o melhor mingau Daqui do mercado Toda essa rala aqui É pro mingau Pro salgado Cuidado pros amigos que visitam Cuidado pros interesserem O que é que nós temos hoje aí Que tipo de mingau Nós temos aqui hoje Milho, arroz com açaí Arroz com leite Tapioca, aveia Então esse aqui Olha aqui ó Esse aqui com tapioca Muito bom Outro aqui Também é com tapioca Tapioca e milho Com o que com mais aqui Só da tapioca Com leite É hora de abrir a carteira De milho O panelão Totalizo Pra que possa Abastecer o panção do povo Que vem da roça Do interior Olha aí Ela colocou uma banquinha aqui Para a gente subir Esse aqui é o tradicional Açaí do Pritinho É Açaí Arroz Mas você pode mostrar Tomando aqui pra nós Como é Você tá do bão mesmo Esse negócio aqui Olha aqui ó Que irmão de vaca É o tradicional Mingau de arroz Com açaí Ô minha comadre Minha linda Bom dia Cuidado com os interesseiros Tem de coelha Olha Esse aqui é Do tradicional Milho É Aqui a banca do sargado Calma Ainda tem muito sargado pra hoje Não Tá acabando Aqui é o seguinte Começa cedo 5 horas da manhã Quando dá Máximo 10 horas Tá acabando Ser tudo Então gente Mostramos pra você A maior feira Da região do Baixo e Médio Alcantins Olha aqui Aqui fica os boxes De carne Vamos lá no peixe Vamos lá nas frutas E verduras Agora chegamos aqui Do box De carne bovina Compadre O compadre aqui É o maior matador De vaca De bui Da aqui da feira Né tu mano A gente vai agitando Olha Olha pra filmar Pra fazer aqui Um trabalho Nossa feira Né Olha aí compadre Tem que trabalhar A semana toda Tem que trabalhar A semana toda Porque mano É muito boxe Muita coisa Que se vende Aqui na feira Aqui no compadre Aqui vende rapeta Vende facão Vende machado Vende até palheta É Se precisar Se precisar Do motosserra Também ele tem aqui Porque rapeta É aqui no comercial Barros Vamos chegar aqui No comercial Barros O trem tá bom demais E quem diz isso É o barro A venda caiu Mas vai vai A gente vai conseguindo Alguma coisa Aqui no ramo Né Começa a gastar na férias Na praia No bar E aí deixa pra comprar Rapeta Depois da férias Eita rapaz Que desmantelho pesado Olha estamos chegando Aqui com o baby Meu compadre Olha Ele vende Tudo tipo de sapato É Não é zerado Mas é usado É usado meu amigo Mas dá pra usar Dá pra usar Olha por exemplo Aqui ó Né Tem um sapato aqui De 40 50 O seu pé é grande De repente Você calça 50 Só o baby Olha Tem sapato Pequenozinho Olha Seuzinho Tá bebê Você não tem calçado Eita rapaz Que desmantelho pesado Vende aqui com o baby Olha aqui ó Olha Do Brasil Que ninguém quer mais Vende aqui Que você compra Quanto é que está do Brasil É assim Ó é 5 reais 5 reais Veja que preço o Brasil está Não está valendo nada 5 reais Olha só este pé Se a senhora tem um pé bonito Um pé de 60 Aí não tem Tu está lindo Não Já vem aqui Que dá no seu pé tranquilo Que mais você tem aqui beber Olha Que temos aqui Nunca lagrimou Num copo de cachaça Olha Olha Esse aqui é Holanda Esse aqui é da Holanda É da Holanda Esse tem preço Esse é 5 reais também 5 reais Tudo 5 reais Meu compadre Olha aqui ó Tem chino Olha Precaça Essa aqui Ele achou na praia E está vendendo aqui barato 4 reais Já baixou o preço Olha Este aqui ele pegou lá no cemitério E esse aqui O defundo ficou A defunda ficou escassa Olha Isso aqui é para garotado Olha Vem aqui Perderam na praia Ele achou E está faturando Não interessa Ele achou Achado não é roubado Quem perdeu Foi relaxado Este vinga 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 Vem aqui no mercado Com o baby E faça a compra De sapato Calçado Usado Olha compadre O seguinte é 5 reais Vai tomar de uma hoje? Não Ai né Eu quero Quer tomar uma? Pode ir uma Você quer o que? Preyamar Meia maré Preyamar até a boca Até a boca Você quer até a boca? Até a boca Tá certo Olha o bolo Compo de cachaça Visite esta feira Que tem de tudo Que você pode encontrar Bolo de macaxeira ralado É na hora Hum Suco Do bom Natural É presa presa É Olha firme-se Calma Quanto já tomar de hoje? Nenhuma Quando eu tomar uma Me fala Ei Fique